A polícia militar do Distrito Federal desativou um explosivo nas proximidades do aeroporto de Brasília. O artefato estava em um caminhão que transportava querosene de aviação. E o caso acende um alerta a poucos dias da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. A polícia militar foi acionada por volta das 8 horas da manhã e enviou uma equipe do esquadrão de bombas. Os agentes encontraram o artefato ao lado do caminhão tanque e desativaram o explosivo. A polícia trabalha com a hipótese de que o caminhão seria usado para levar o explosivo para o poço de combustíveis do aeroporto, onde as aeronaves são abastecidas. O delegado responsável pelo caso já ouviu o motorista e disse que ele está colaborando com a investigação. No momento, o caminhoneiro não é considerado suspeito. O veículo também foi periciado e liberado. A bomba está em análise no Instituto de Criminalística. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, acompanha a investigação e disse numa rede social que há no material emulsão de pedreira, produto usado para destruição de rochas. Os peritos também fizeram uma varredura no local para verificar se havia mais algum material explosivo. Parte da área foi interditada, mas o acesso ao aeroporto foi mantido. Segundo a Inframérica, empresa que administra o terminal aéreo, não houve impacto nas operações de pouso e decolagem. Na noite do Natal de 2018, também ano de posse presidencial, a polícia do Distrito Federal encontrou uma bomba ao lado de uma igreja. Na ocasião, um grupo chamado Maldição Ancestral, que se dizia terrorista, reivindicou a tentativa frustrada de atentado. Maldição Ancestral no disponível Obrigado.